Se eu der o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo, não tem erro. Eu vou me dar bem. Eu vou me dar bem. E se dar bem significa que eu estou entregando algo de diferente para os outros, de melhor. Porque esse é um dos pontos, na verdade, se a gente for pensar. Por que a gente está aqui na Terra? Qual é o nosso propósito? Que foi o marco existencial, o ponto de decisão para que eu retomasse a minha jornada. Para que eu entrasse novamente naquilo que eu chamo da jornada do herói. E que eu começasse a olhar para a minha sombra, para os meus defeitos. Para tudo aquilo que eu tenho de bom e para tudo aquilo que eu tenho que pode ser melhorado de fato. Porque todos nós temos. Eu acho que a estética é um dos primeiros princípios para a evolução da alma. Essa é a minha opinião. E aí a estética não tem regra, na minha opinião. Ela não necessariamente precisa ser simétrica, ela não precisa ser quadradinha, ela não precisa ter formas definidas. E não é igual para todo mundo. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, a arte é uma forma de expressão. É um colocar a alma para fora de alguma maneira. E aí, por qualquer variante. A escrita é uma arte. É uma forma de você expressar aquilo que você é para o mundo. Esse trabalho de gravação, ele também é uma arte. Porque as coisas se combinam, elas se encaixam, elas não são só. Então, a arte é, para mim, uma... Tem um significado muito profundo, muito grande. Eu acho que o ser humano não consegue viver sem ela. A estrada construída pelo amor é uma estrada de luz e de vida. É uma estrada que não tem início nem fim. Ela apenas existe e é presente em toda a eternidade e permeia todos os universos. Sinta a estrada do amor, transpassando agora mesmo o seu coração e expandindo-se até os confins do universo. Esta estrada foi preparada há milênios para que você, no momento que estivesse preparado, pudesse acessá-la. É o único caminho real e que mantém forte, consistente, ao longo dos milhares de anos, desde que você foi concebido ou concebida na origem do universo. Eu sinto que você, hoje, está dando um passo real e importante em direção a esta estrada linda. Então, não pare. Continue a sentir esse amor, atravessando o seu ser e expandindo até atingir a tua essência maior.